Põe-a de lado, princesa Diga não à depressão Pois Jesus Cristo te ama E quer te estender a mão Põe-a de lado a tristeza Diga não à depressão Pois Jesus Cristo te ama E quer te estender a mão Vem a Cristo, vem Eu te garanto, Ele é o caminho melhor Vem a Cristo, vem Ele te ama e nunca te deixa só Se já não tens alegria Nem tens prazer em viver Prova o que provém um dia E nova vida vai ter Se já não tens alegria Nem tens prazer em viver Prova o que provém um dia E nova vida vai ter Vem a Cristo, vem Eu te garanto, Ele é o caminho melhor Vem a Cristo, vem Ele te ama e nunca te deixa só Vem a Cristo, vem Vem a Cristo, vem Ele te ama e nunca te deixa só Vem a Cristo, vem Eu te garanto, Ele é o caminho melhor Vem a Cristo, vem Ele te ama e nunca Nunca te deixa só Tudo tem seu tempo determinado E é tempo pra tudo fazer Não posso ficar aqui parado Vendo tanta gente perecer É tempo de lutar Tempo de vencer Tempo de salvar Tempo de salvar Quem está se perder É tempo de mostrar Tempo de dizer Que só Cristo dá novo viver Agora é tempo certo Agora é tempo certo Agora é tempo certo para dar a vida Vida eterna cheia de prazer Jesus Cristo é a saída Jesus Cristo é a saída Agora é tempo certo para dar a vida Vida eterna cheia de prazer Jesus Cristo é a saída Jesus Cristo é a saída Da morte para o viver É tempo de lutar Tempo de vencer Tempo de salvar Quem está se perder É tempo de mostrar É tempo de mostrar Tempo de dizer Que só Cristo dá novo viver É tempo de lutar Tempo de vencer Tempo de salvar Quem está se perder É tempo de mostrar Tempo de dizer Que só Cristo dá novo viver Tempo de ver 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 Sei que tudo isso lhe entristece o coração Mas pra todo o viver existe uma razão Entrega a Deus o seu caminho E esta nuvem negra logo vai passar Pois o sol brilhante certamente surgirá Tudo vai mudar, sim, vai mudar E a vida falida na estrada vai ficar Para sempre vai ficar Para sempre vai ficar Vai ficar Ah, 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 ah Hum, hum, hum O tempo passa Tão depressa e você Não sente não E a vida então se perde Em momentos de ilusão Pois tudo que acontece Nunca é bom demais Não satisfaz E o coração Espera cada dia Que aconteça algo melhor Que simples temporárias E tão frágil emoções Aquele algo mais Que certamente você quer O que fazer então É só para ouvir A voz do seu criador Que não se importa Como está Mas sempre me dá valor A prova é que ele deu O filho em seu lugar Sai dessa indecisão A vida que procura Só Cristo pode dar A paz que é própria A vida dele nada Pode igualar E um novo amanhã Que irá surgir E um coração Espera cada dia Que aconteça algo melhor Que simples temporárias E tão frágil emoções Aquele algo mais Que certamente você quer O que fazer então É só para ouvir A voz do seu criador Que não se importa Como está Mas sempre me dá valor A prova é que ele vê O filho em seu lugar Sai dessa indecisão A vida que procura Só Cristo pode dar A paz que é própria Dele nada Pode igualar E um novo amanhã Verá surgir O que fazer então É só para ouvir É só para ouvir O que fazer então É só para ouvir O que fazer então É só para ouvir Eu tentei a vida encontrar, mas não pude achar Nos lugares onde andei, então desanimei Não há prazer e alegria, amor, gozo, paz Razão pra essa vida Muito tempo vivi assim, tão só Sem motivos, mas pra viver Até que um dia Cristo chegou Meus temores Ele tirou Como um pai cuidou de mim Cuidou minha vida Se você se sente assim, tão só Sem motivos, mas pra viver Não basta na solidão, abra a porta do coração Deixa Jesus Cristo entrar Da sua vida Se você se sente assim, tão só Me senti assim, tão só Sem motivos, mas pra viver Dê um basta na solidão, abra a porta do coração Deixa Jesus Cristo entrar Mudar sua vida Mudar sua vida Mudar sua vida Mudar sua vida Amém. 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 She is out of sight. 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 She is out of sight.